Olá, amigos! Muito bom dia, ou muito boa tarde, ou muito boa noite, dependendo de onde você esteja por este mundo. Estamos chegando para realizarmos juntos mais uma reunião pública, à distância, diretamente da sede mundial do Racionalismo Cristão. E, hoje, terça-feira, vamos, como fazemos sempre, iniciarmos com a limpeza psíquica, pelas atividades do nosso marido cristão. E, assim, em seguida, vamos, então, discorrer sobre os ensinamentos da nossa filosofia. Portanto, é uma satisfação estarmos juntos e vamos aproveitar, no sentido amplo do conhecimento da espiritualidade, este momento ímpar que são as nossas reuniões públicas à distância. Vamos, então, à limpeza psíquica. Nos próximos minutos, você vai acompanhar a limpeza psíquica. Esta prática, recomendada pelo Racionalismo Cristão, consiste nas irradiações que serão feitas e trata-se verdadeiramente de uma higiene mental. Procure isolar-se a partir deste instante, desligar-se de tudo que é material, de coisas, pessoas e preste bastante atenção no sentido das palavras que compõem as irradiações. Com certeza, você se sentirá muito bem como nós nos sentimos também com a limpeza psíquica. Ao astral superior Grande foco, força criadora Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o Espírito se esclarece e alcança a maior evolução. Certos do que nos cabe fazer E pondo em ação o nosso livre arbítrio para o bem Irradiamos pensamentos aos Espíritos superiores Para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos Fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres Grande foco, vida do universo Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores Para que a luz se faça em nosso espírito E tenhamos consciência de nossos erros Afim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem Grande foco, vida do universo Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores Para que a luz se faça em nosso espírito E tenhamos consciência de nossos erros Afim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem Grande foco, vida do universo Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores Para que a luz se faça em nosso espírito E tenhamos consciência de nossos erros Afim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem Grande foco, vida do universo Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores Para que a luz se faça em nosso espírito E tenhamos consciência de nossos erros Afim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem Grande foco, vida do universo Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores Para que a luz se faça em nosso espírito E tenhamos consciência de nossos erros Afim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem Grande foco, vida do universo Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores Para que a luz se faça em nosso espírito Para que a luz se faça em nosso espírito E tenhamos consciência de nossos erros Afim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem Grande foco, vida do universo Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores Para que a luz se faça em nosso espírito Para que a luz se faça em nosso espírito E tenhamos consciência de nossos erros Afim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem Grande foco, vida do universo Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores Para que a luz se faça em nosso espírito Para que a luz se faça em nosso espírito E tenhamos consciência de nossos erros Afim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem Grande foco, vida do universo Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores Para que a luz se faça em nosso espírito E tenhamos consciência de nossos erros Afim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem Grande foco, vida do universo Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores Para que a luz se faça em nosso espírito E tenhamos consciência de nossos erros Afim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem Grande foco, vida do universo Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores Para que a luz se faça em nosso espírito E tenhamos consciência de nossos erros Afim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem Grande foco, vida do universo Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores Para que a luz se faça em nosso espírito Para que a luz se faça em nosso espírito E tenhamos consciência de nossos erros E nos fortalecer para praticar o bem Grande foco, vida do universo Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores Para que a luz se faça em nosso espírito E tenhamos consciência de nossos erros Afim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues Grande foco, vida do universo Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores Para que a luz se faça em nosso espírito E tenhamos consciência de nossos erros Afim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues Grande foco, vida do universo Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores Para que a luz se faça em nosso espírito E tenhamos consciência de nossos erros Afim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem Bem, está aberta a nossa reunião pública A distância A nossa sede mundial E hoje nós vamos ler Aqui ao final desta reunião Uma orientação de Maria Cortes Uma orientação magnífica Uma lição de espiritualidade De conhecimentos E que vale muito, muito mesmo a pena Nós desdobrarmos esta orientação Para que tenhamos todos uma maior compreensão Destes ensinamentos Que Maria Cortes nos transmite através desta orientação E pela primeira vez vou aqui com vocês Vou compartilhar esta tela da nossa leitura Que será feita ao final Porque assim fica mais fácil Para que a gente possa juntos Compreendermos esses ensinamentos Começa dizendo Maria Cortes Que o objetivo nosso O objetivo de estarmos aqui neste mundo É para realizarmos Para conseguirmos obter a nossa evolução espiritual Diferentemente do que muitas pessoas Acreditam, pensam Que estão aqui neste mundo Para vencer na vida Como dizem no sentido material Amealhar fortunas, etc Isso é uma consequência Ou é meio Podemos assim dizer Para que o espírito Faça a sua evolução espiritual Da mesma maneira que ele também Consegue fazer a sua evolução espiritual Com dificuldades de ordem material Pecuniária Desde que seja honrado Desde que seja honesto E o objetivo do espírito Portanto É realizar a sua evolução espiritual Porém É muito triste Podemos até dizer Que o espírito Quando chega ao final Da sua existência Da existência do seu corpo físico Quando ele atinge já uma idade Que ele sente que não há mais condições De muito realizar Embora a gente sempre diga Que devemos aproveitar Cada minuto Da nossa estada neste mundo Mas o espírito constata sempre Que ele não está aqui Para fracassar Ele não está aqui, portanto Para deixar de cumprir Com o seu desiderado Com o seu objetivo E por maiores que tenham sido Os seus erros De outras vidas Porque a nossa vida É uma continuidade Nós somos seres espirituais Portanto Somos eternos A lei de causa e efeito Ela sempre se faz presente E o que nos diz A lei de causa e efeito Nós podemos destacar Em primeiro lugar Que é uma lei Que Sem Qualquer Motivação No sentido de castigos Ou coisa que o valha Ninguém Absolutamente Ninguém E nada Absolutamente nada Acontece que não seja Resultante desta lei De causa e efeito Assim logo Nós Deixamos de lado Nós desprezamos Totalmente O acaso O acaso não existe Portanto Tudo tem Uma razão de ser Tudo tem Uma explicação lógica E racional Por isso É que Não há desculpas Para que as pessoas Numa situação Dessa De chegar Ao final De uma Orientação De uma De uma vinda A este mundo A pessoa Tem esse sentido Fracassado Alguma coisa Ela aprendeu Muito Às vezes Ela aprendeu Mesmo Se deixando Levar Por Alguns erros Que possa ter Cometido Porém Nada Anula Esta lei Evolutiva Que é a lei De causa e efeito E é importante E é exatamente Diríamos nós Aqui Que é o centro Desta orientação De Maria Cotas Quando ela diz Que a lei De causa e efeito Não é punitiva Sim Porque Esta lei Evolutiva Ela não tem Esse caráter De punir Os seres Como Pensam Os religiosos Em termos De castigos Ah Eu não vou Eu não vou Prejudicar Quem quer que seja Porque Deus Pode me castigar Não é assim Não é assim Que funciona Eu tenho que ter A consciência De não prejudicar Ninguém Porque eu estaria Prejudicando A mim mesmo E eu não estaria Contribuindo Para um mundo melhor Para um mundo Mais fraterno Portanto É uma lei Educadora Como destaca Maria Cotas E aqueles Que reconhecem Os seus erros E procuram Um caminho Mais curto Para a sua evolução Evitam os erros Portanto Ninguém deve estar Se queixando Dos insucessos E Tampouco Totalmente Desnecessário Estar Agradecendo A divindades Por seus Êxicos Pois Cada um Colhe Aquilo Que planta Como se diz A semeadura É livre Mas A colheita É obrigatória Ou seja Você faz O que o seu Livre-arbítrio Lhe indica Lhe permite Mas você É o responsável Por aquilo Que você Você semeia Aquilo que você Produz Aquilo que você Faz Bem E aí Então Nós temos Então A questão Do Poder Do pensamento Como destaca Maria Cotas O poder do pensamento É o que Começurava Nós Nas últimas Seis Reuniões Públicas Como essa Se não estamos Nos enganando No número Nós falamos Sobre o pensamento Nós Lemos Aqui E desdobramos O capítulo 5 Da obra essencial O racionalismo Cristão Mas também Maria Cotas Fala sobre O raciocínio E a força De vontade E também Para que Utilizemos O bom senso Ou seja O equilíbrio Novamente Aí está O bom senso E o equilíbrio São atitudes Equilibradas Bem pensadas Sopesadas Analisadas Antes de serem Executadas E Aí Sem dúvida Nenhuma Nós Teremos Consciência Porque temos Que ter Consciência Das consequências Das nossas Escolhas E Vejam O esclarecimento De Maria Cotas Muita gente Tem dúvida Entre A questão Do atributo E da faculdade Qual é a diferença Nos perguntam Sempre Qual é a diferença Entre o atributo O atributo O atributo Os espirituais E as faculdades Espirituais E aí vem Maria Cotas Com essa simplicidade Nos explicando Que todos nós Temos faculdades Espirituais E ela cita alguns exemplos E ela cita alguns exemplos O livre-arbítrio As percepções Mediúnicas Ou seja A sensibilidade Mediúnica E aí poderíamos falar Da mediunidade Intuitiva A mediunidade Da evidência A mediunidade A mediunidade Do casamento De fluidos A clarividência E tantas outras modalidades Mediúnicas Estão todas dentro Desse conceito De percepções Como elas chamam E também Das vocações Profissionais Ou seja As vocações Profissionais Estão dentro Das faculdades E são escolhas Que nós Fazemos Claro Mediante também Ao nosso desenvolvimento Espiritual Para que Nós E são escolhas Feitas no Campo de estágio Onde é esse campo de estágio? É o famoso mundo De estágio Mas não faz muito sentido Nós falarmos em mundo Porque são dimensões Espirituais E o termo mundo Pode induzir As pessoas A pensarem Em planetas A pensarem Em coisas Em elementos Materiais Etc Então por isso É que a gente Usa o termo E Maria Cotas usou Esse termo Campo de estágio Espiritual Que é de onde Nós vimos Justamente para Quando ela fala Das escolhas Das faculdades É para dar Apoio Para o desenvolvimento Para despontar Os atributos Espirituais Aqui no planeta A exemplo Da vontade E do raciocínio Aí ela cita Dois dos números Atributos espirituais Mas como ela citou Lá na primeira frase Raciocínio e força de vontade Ela fecha Então aqui Com a vontade E o raciocínio Novamente E os atributos Ela nos diz Portanto Esperamos que tenha Ficado clara A diferença Entre atributos Espirituais E faculdades espirituais Para Deixar ainda mais Claro esse aspecto Diríamos o seguinte Que os atributos Espirituais São latentes Em nós Como ela mesma Diz E estamos aqui Para aprimorá-los Mas São reservas E Nós vamos compondo O nosso cabedal E a soma Desses atributos Então Cria o caráter Do espírito E as faculdades São ferramentas Com as quais Nós nos movimentamos Neste mundo Como ela citou O caso Das habilidades Profissionais Poderíamos falar Das artísticas Poderíamos falar De tantas outras Habilidades Que o espírito Traz Para uma Determinada Existência Afim de fazer O que? De aprimorar As faculdades Os atributos Espirituais Então ela deixa Muito claro isso Que as faculdades Que são escolhidas Em determinada Existência São os poderosos Recursos Que os seres humanos Recorrem Para Fazerem Então A sua sequência E dependendo E ela diz Dependendo dos campos De estágio Onde seus espíritos De onde seus espíritos Partiram Para este mundo De escolaridade E dos respectivos Graus evolutivos Olha que clareza Com que Maria Cotas Nos fala novamente Sobre De onde viemos Ou seja Dos nossos campos De estágio Espiritual Ela diz Partiram Então Viemos Desses campos Para este mundo Aqui de escolaridade Como o planeta Terra E viemos De campos Que são respectivos Aos nossos Graus Evolutivos Ou seja Cada Grau Evolutivo Possui Um campo De estágio E nesse campo Os espíritos Se agrupam Exatamente Por possuírem Os mesmos Conhecimentos As mesmas As mesmas Informações E Maria Cotas Também cita Esta obra Que nós aqui Também Mostramos O livro Racionalismo Cristão A importância Dele para o Despertar Da espiritualidade Que o racionalismo Cristão Defende Que então Incentiva A leitura E é o que devemos Fazer todos os dias Amigos Todos os dias Abram seu livro Racionalismo Cristão Leiam pelo menos Um parágrafo Pelo menos Um parágrafo O ideal seria Um capítulo Mas pelo menos Um parágrafo E reflitam Sobre aquele parágrafo Desdobrem Aquele ensinamento Não existe Alacaso Acabamos de falar Sobre isso Então Abram onde vocês Acharem melhor Para que possam Então Desenvolver O raciocínio Para o estudo Da espiritualidade E ela também Menciona E é uma realidade E nós constatamos Todos nós Constatamos Que não há perfeição Enquanto estamos Aqui neste mundo Somos imperfeitos Estamos buscando A nossa perfeição E exatamente Em função Dos graus evolutivos Serem diferentes E definirem De qual Campo de estágio Espiritual Nós viemos Ou seja Qual campo espiritual Nós pertencemos Mas É importante Que sejamos Tolerantes E compreensivos Exatamente Porque somos Todos diferentes E possuímos Graus de espiritualidade Diferentes Mas À medida que nós Vamos Buscando Tolerar Compreender Os nossos Semelhantes Nós Também vamos Entendendo A Superior Vamos tendo A superior Compreensão Da solidariedade Olha só Que magnífico Ensinamento À medida que nós Então Compreendemos Os nossos Semelhantes Nós praticamos Ou temos A oportunidade De praticar A solidariedade E a constatação De que somos Todos espíritos Em evolução E manifestamos Aqui A nossa Inteligência Que é um atributo Espiritual Mas ao mesmo tempo É o poder Criativo Ou seja Através da nossa Capacidade Realizadora E Criadora Nós é que criamos E nós É que realizamos Então É através Desse atributo Da criatividade Ou Da concepção Como está No livro No capítulo 4 É que nós Vamos então Realizando Por isso é que Cada um Tem que ter Um ideal de vida Cada um Deve lutar Cada um Pode sim E deve vencer Todas as Dificuldades Que surjam E submeter-se As duras Provas Da vida Do dia a dia Ninguém Veio aqui Neste mundo Para viver Isolado Para viver Meditando Para viver Num convento Isolado Sem problemas Não Viemos aqui Para Através Do teste Da nossa Capacidade Superarmos Os nossos Problemas E Claro As pessoas Buscam Sempre A felicidade E não existe Uma maior felicidade Para nós Racionalistas cristãos Desculpem A imodéstia Do que conhecer Os ensinamentos Da nossa filosofia Através De uma casa Se possível Através de uma casa Racionalista cristã Obstante que hoje Com Essa possibilidade De Estarmos Em qualquer Parte do mundo Através da internet Isso propicia As pessoas A oportunidade De obterem Esses conhecimentos Mas Sem dúvida Nenhuma Estas reuniões Públicas A distância Elas Nos propiciam A oportunidade De recebermos Orientações De transmitirmos Orientações De ouvirmos Também As orientações Do astral superior Muitas vezes Dos presidentes Lastrais das casas Quando estamos Frequentando Uma casa Esses ensinamentos São oferecidos As pessoas Com o intuito De vê-los Fortalecidos E esclarecidos Esse é o objetivo Do racionalismo Cristão E finaliza Esta magnífica Missão Esta grande Oportunidade De estudarmos O racionalismo Cristão Através dessa Belíssima Orientação De Maria Cotas Falando sobre A importância Dos lares Bem formados E ela Exalta Este aspecto De lares Bem constituídos Pessoas que se Entendem Que se estimam E se respeitam É maravilhoso E se é maravilhoso Na visão Do astral superior Na visão Dos espíritos Do astral superior Imagine-se Na visão Daqueles que estão Vivenciando Uma situação Como essa Um lar Com compreensão Bem estruturado Com uma base Espiritualista E dali Saindo Dali sendo Formados Cidadãos Para uma Sociedade Mais sólida Digna De respeito Como diz Maria Cotas Portanto eram Esses rápidos Comentários Que queríamos fazer Sobre essa Magnífica lição E esta Orientação De Maria Cotas Foi publicada No jornal Na razão Do mês De abril Deste ano Vocês poderão Acessá-la E desdobrá-la Ainda muito mais Do que nós fizemos Grande foco Vida do universo Aqui estamos A irradiar Pensamentos As forças Superiores Para que a luz Se passe Em nosso espírito E tenhamos Consciência De nossos erros Afim de evitá-los E nos fortalecer Para praticar o bem Vamos então Agora A leitura Desta magnífica lição De Maria Cotas Orientação De Maria Cotas De Maria Cotas O ser humano Está na terra Para realizar Sua evolução espiritual Nenhum espírito Sai de seu campo De estágio E chega a este mundo De escolaridade Para constatar No final Da existência Em corpo físico Ter fracassado Na execução Do seu planejamento De vida Por maiores Que tenham sido Os erros Cometidos Em existências Passadas A lei evolutiva De causa E efeito Ao contrário Do que muitas Pessoas Pensam Não é punitiva Mas educadora Porque possibilita Aos seres humanos Reconhecer E eliminar Do subconsciente Os maus hábitos E as imperfeições Ao percorrerem O amplo caminho Da evolução Espiritual Todavia É necessário Que todos Conheçam O poder Do pensamento Do raciocínio E da força De vontade Para o utilizar Com bom senso Pois terão Boas Ou más Consequências Na medida Das escolhas Feitas Os seres humanos Têm faculdades Espirituais Como a do Livre-arbítrio Das percepções Mediúnicas Das vocações Profissionais E de tantas Outras habilidades Escolhidas No campo De estágio Espiritual Justamente Para dar apoio Ao despontar Dos atributos Espirituais No planeta Escola Terra A exemplo Da vontade E do raciocínio Mencionados Os atributos Latentes Ou em aprimoramento Que possuem E as faculdades Que escolhem Ter em determinada Existência São os poderosos Recursos A que os seres humanos Recorrem Para dar início A evolução Ou sequência Aquela Que já dispõem Dependendo dos Campos de estágio De onde seus espíritos Partiram Para este mundo De escolaridade E dos respectivos Graus Evolutivos A sede mundial Do racionalismo Cristão Edita livros Com a finalidade De esclarecer Os seres humanos A obra essencial Também Denominada Racionalismo Cristão Mostra Aos leitores A importância Do despertar Para a espiritualidade Que defende Ao constatarem Que todos os seres humanos São imperfeitos Em razão Dos diferentes Graus Evolutivos Definidores Dos campos De estágio espiritual A que pertencem Passam a ser Mais tolerantes E compreensivos Com os semelhantes Porque entenderam Que a solidariedade Humana É resultado De uma superior Compreensão Da vida Sendo espíritos Em evolução Os seres humanos Manifestam Sua inteligência Mediante o poder Criativo E realizador Que possuem Por isso Todos devem ter Um ideal de vida E por ele lutar Vencendo as dificuldades Que porventura Surjam Submeter-se Às duras provas Do cotidiano Faz parte Do viver Das pessoas Neste mundo Para que seja Testada A capacidade Que cada qual Tende A superar As pessoas Que têm A felicidade De conhecer As casas Racionalistas Cristãs Em âmbito Mundial Devem aproveitar As explanações Feitas pelos orientadores De reuniões públicas E os aconselhamentos Recebidos Dos respectivos Presidentes Astrais Porque são Ensinamentos Oferecidos Com a vontade De ver os assistentes Fortalecidos E esclarecidos Para que a espiritualidade Se faça presente No âmago De cada um Quanto é belo Observar Lares Bem constituídos Onde os familiares Se entendem Se estimam E se respeitam É de lares Estruturados Em base Espiritualista Que saem Cidadãos Formadores De uma sociedade Sólida E digna De respeito Maria Cotas A nossa Maria Cotas Grande Foco Vida do Universo Aqui estamos A irradiar Pensamentos As forças Superiores Para que a luz Se faça Em nosso espírito E tenhamos Consciência De nossos Eros Afim de evitá-los E nos fortalecer Para praticar Bem Ao astral superior Grande Foco Vida do Universo Aqui estamos A irradiar Pensamentos As forças Superiores Para que a luz Se faça Em nosso espírito E tenhamos Consciência De nossos Eros Afim de evitá-los E nos fortalecer Para praticar Bem Ao nosso Presidente Astral Humberto Rodrigues Grande Foco Vida do Universo Aqui estamos A irradiar Pensamentos As forças Superiores Para que a luz Se passe Em nosso espírito E tenhamos Consciência De nossos Eros Afim de evitá-los E nos fortalecer Para praticar Bem Amigos Estamos chegando Ao final Da nossa reunião Pública Mas antes Queremos convidá-los Para logo mais As 20 horas Horário de Brasil Estarem conosco Aqui na conversa Com o Presidente O programa Que vai tratar Do seguinte tema Construindo A paz Social Participe Mande a sua Reflexão Para o nosso WhatsApp Mais 55 21997227845 A todos Queremos Desejar Um bom final De tarde Uma boa noite E Ter A companhia De vocês Na nossa Conversa Com o Presidente Logo mais As 20 horas E também Na nossa próxima Reunião Pública Aqui Na próxima Quinta-feira Será para todos Nós Uma grande Satisfação A todos Nossos votos De paz Saúde E alegria Espiritual E Nós então Encerramos Esta reunião Pública A distância Tchau Tchau Amém.